Bom dia amigos, estamos aqui na Astral Motors, que é a Marra, com cenário autorizado aqui na cidade de Labras, Minas Gerais Então vamos mostrar pra vocês aqui os lançamentos que chegaram aqui, que é a nova Phaser 2016 Vamos mostrar algumas cores aqui, variadas delas E o que que mudou nela em relação a Phasers anos 2011 a 2015 Então vamos lá Então alguns detalhes aqui que foram mudados Foi essa parte aqui, da carenagem do farol, certo? Os adesivos também Mudaram Os modelos de desenho das abas do tanque Os retrovisores também deram uma mudada Mudou a tampa do tanque Que é uma tampa esportiva, como podem ver Já não é aquela tampa que era pra fora O guidom também sofreu uma alteração Foi a alteração dessa parte aqui, que tem o escrito Phaser, estilo a Phaser 600 E também mudou o painel, que antes era analógico e digital E mudou só pra totalmente digital Então na parte traseira dela, da rabeta não sofreu alteração nenhuma Escapamento também Escapamento também não mudou nada O que mudou também aqui nela Que eu vejo aqui O tanque ficou bem mais encorpado Tem todas elas Essa parte aqui da carenagem também Sofreu a mudança A parte dos sistemas de aceleração dela Mudaram também os cabos E como podem ver aqui no vídeo O motor também sofreu a mudança Que foi na cor Todas elas estão Com as cores preto fosco Então dá pra ver aí Que os 10 anos De existência da Phaser 250 Trouxe algumas alterações Que vai fazer Uma grande diferença Contra as concorrentes Então ficou bem detalhado mesmo Os adesivos ficaram mais bonitos E a moto ficou Bem mais Robusta Então Vamos Tá Então ia Ligar ela aqui pra vocês Mas Ela não Está Ligada Mas No próximo vídeo A gente Mostra Alguns outros detalhes Da Moto Então Então Em questão de De preço Eu não vou estar Entrando em detalhes Ainda Por enquanto Então aqui Dá pra ver aqui Que Essa é a nova Phaser 2016 A mais adaptada Para o seu dia a dia Então tem várias cores aí Diferentes Fora o gosto De Cada Pessoa aí Que 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 vem a estar Adquirindo Ela aí Então Agradeço aí Pela autorização aqui Do pessoal Do pessoal da Yamaha Que me recebeu Muito bem Aqui E Em breve Estaremos fazendo Vídeo Da Yamaha YSR3 Que Chegou E Saiu Pra Uma outra Loja aí Pra Estar Recebendo Propostas aí De Compras Dela Então Aqui Temos Uma outra Yamaha Aqui Que é MT 07 Muito Bonita Ela Também Essa é Um Dois Cilindros Muito Bonita Ela Então Vamos Mostrar Aqui Também Em Seguida A Yamaha Teneré 2016 O que Mudou Mudou O Suporte Ela Já Vem Com Suporte De Baú Integrado E Ela Parece Que Se eu não Me Engano Ficou Mais Encorpada Também Então Novas Novas Cores Também Ficou Uma moto Bem Mais Completa E Detalhada Para 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 Que Gosta De Moto Para Os Dois Ambientes Seja Rodovias E Estradas De Chão É Uma Ótima Moto Para Para Quem Para Quem Que Não Liga Para O Estilo Mas Sim O que Importa Mais É No Modo De Pilotar Então É Isso Aí Em breve Teremos Novos Vídeos A Respeito De Motos Da Yamaha Motos Bang й S Amik Tambod Eis Some T Home Next Da So A